Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais uma mensagem e gostaria que você meditasse nela. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Você recebeu a fé, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a salvação, você recebeu a paz que só a presença de Deus pode trazer. Muito mais difícil do que receber é conservar o que recebeu até o fim. Como conservar o que recebeu? Só uma palavra resume, sacrifício. Dia após dia negando não só a si mesmo, mas aos apelos do mundo, aos apelos daquilo que é aparentemente bom e também aos apelos daquilo que é claramente mal. Negando aos apelos do nosso pior inimigo, o coração. Continuar buscando a presença de Deus e examinando a si mesmo para ver se não há nenhuma raiz de amargura, nenhuma semente de dúvida, não misturar vinho novo com vinho velho, preservar o coração, preservar os olhos, preservar a mente, escolhendo com inteligência aquilo que vai entrar pelos seus olhos e por seus ouvidos, escolhendo com inteligência seu entretenimento, os sites, livros, revistas e jornais de que seu intelecto irá se alimentar. O sacrifício diário não é um sofrimento, o sacrifício diário é um exercício de renúncia consciente com foco no alvo maior, a salvação da alma. O Senhor Jesus virá sem demora, não sabemos quando, mas estamos vivendo certamente o fim dos tempos. Ele virá e aqueles que conservaram o que receberam serão levados ao seu encontro na eternidade. No entanto, ainda que ele retarde a sua vinda, a morte virá a todos no tempo de sua vida. O critério de seleção será o mesmo, quem guardou o que recebeu entrará no descanso do seu Senhor. Vale ou não vale o esforço? Medite nessa mensagem, conserve o que tens para que ninguém possa roubar a sua coroa, como diz a Bíblia. Se você gostou da mensagem, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo. Se você tem alguma opinião, deixe o seu comentário. Se você está vendo o vídeo e não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e siga-nos nas redes sociais. Um forte abraço!